Olá pessoal do canal da Isodur no YouTube. Estamos hoje com um novo vídeo técnico e o tema de hoje é O que é um Pastru? Para que ele serve no seu processo produtivo? Fique com a gente e saiba mais sobre cada um dos detalhes técnicos e as funcionalidades mais múltiplas e variadas que o Pastru pode oferecer a você e agregar no seu processo produtivo. Bom, para falar sobre a funcionalidade principal do Pastru, a gente precisa entender que evitar a contaminação e a entrada da contaminação num ambiente produtivo é essencial. Dessa forma, um produto, por exemplo, que ainda não passou por um processo de higienização ou de descontaminação, pode estar carregando muitas partículas de sujeira carregadas através do ar. Então, antes de você manipular um produto de uma área de um processo para outra, é importante que esse produto passe por uma caixa de transferência. E, na verdade, é essa a funcionalidade do Pastru. Garantir que a contaminação seja realizada, a descontaminação, desculpe, seja realizada através do próprio equipamento, não levando a contaminação de uma parte do processo para outra. Então, uma vez que o produto esteja dentro da caixa de transferência, ele é devidamente esterilizado para que ele possa ser recebido pela outra parte do processo. Então, áreas distintas do processo que ele possa se comunicar através dessa caixa de transferência, evitando a contaminação. Então, agora a gente vai dar um exemplo de como funciona isso. Esse é um Pastru, um modelo mais convencional, básico, para que você possa fazer esse processo e ele é responsável por fazer toda essa parte de descontaminação. Aqui a gente tem um sistema IHM, que é um sistema desenvolvido por nós, para que você possa controlar o tempo que o produto precisa passar para ser esterilizado dentro do Pastru, e até que ele esteja pronto para ser recebido na outra área do processo. Bom, para o funcionamento do Pastru, você pode utilizar esse sistema de controle, é unida IHM. Nesse caso, foi o sistema criado por nós mesmos para fazer o controle do tempo de operação do Pastru durante a descontaminação do produto. Para funcionar, é muito simples. Basta apertar esse botão para abrir, puxar a porta do Pastru. Nós temos um visor que permite a visibilidade do processo durante toda a operação e também tem fechaduras magnéticas, que garantem que as portas não vão se abrir durante o processo de descontaminação. Então, vamos lá. É interessante salientar que os Pastru podem vir nos mais variados tamanhos, nas mais variadas necessidades, de acordo com as necessidades de projeto. Já tem vários clientes aqui na Isodrui que precisaram de Pastru que iam em uma altura de até 2 metros para transferência de produtos carinhos e produtos maiores. Não é este caso, neste exemplo, mas eu vou demonstrar aqui um Pastru um pouco maior para atender necessidades de produtos com as dimensões mais largas. Neste caso, este Pastru é um Pastru com um uso bem interno que colabora para a visibilidade da operação, mas também para o processo de descontaminação de partículas. Ele é bem maior do que o último exemplo e ele atende todas as necessidades de projetos para produtos um pouco maiores, no que precisa de um processo de descontaminação mais abrangente e mais exigente. Essa terceira opção de Pastru que nós estamos mostrando, ele tem alguns diferenciais. Então, esse fluxo laminar é responsável por atender uma norma muito exigente no controle de contaminação, que é a norma ISO 5. Esse grau de exigência é um pouco maior, mais rígido. Então, por isso, os Pastrus também têm que contar com o sistema de ventilação interno e com o filtro EPA, do tipo H13, para fazer toda a descontaminação na hora de passar um produto ou inflamante de uma sala para a outra. É de fácil manutenção, máxima compressão, os cantos internos podem ser arredondados para evitar algum plano de poeira ou sujeira. E ele tem um gabinete interno, já suma oxidada, mas que também pode ser feito na opção de chava branca pré-cantada. É com este exemplo de Pastru com o fluxo laminar que eu trouxe para que encerramos o vídeo de hoje. Foi um prazer poder apresentar para vocês os três tipos definitivos de Pastru para o seu processo produtivo. Contem com a gente, se vocês tiverem qualquer dúvida ou alguma necessidade, não deixem de clicar nesse link aqui embaixo e conferirem todas as nossas linhas de produto ou deixar um recado para a gente perguntar, fazer perguntas, solicitar uma visita. Estamos aqui para ajudá-los no que for necessário, para otimizar o seu processo produtivo, garantir o sucesso do seu negócio e a segurança de todas as etapas do seu processo produtivo. Contem com a gente no que for necessário, estamos aqui para ajudá-los a crescer junto com a gente. E até o próximo vídeo. Nos vemos lá. Até mais. Tchau.